E não falou nada, não é Espírito Santo. Você vai ver o reteté, pessoas pulando e marchando. Você compara com o Espiritismo, é a mesma coisa. A mesma coisa, é o mesmo demônio que está lá falando mistério, fazendo pular aqui. Irmão, existe a língua de Deus. Essa você não fala com os homens, então fale baixinho entre você e Deus. Não existe língua de anjos, eu vejo pessoas pregando tanto na rádio, falam na língua dos anjos. Ele não sabe entender que 1 Coríntios 13, Paulo usa um artigo condicional, ainda que eu falasse na língua dos anjos e dos homens. Como se eu falasse, ainda que eu desse 100 reais, essa senhora não adiantaria nada para pagar as contas. Eu não vou dar os 100 reais. Essa preposição está dizendo, é condicional, ainda. Mas as pessoas não entendendo nada, falam na língua dos anjos. Entenda, anjos falam em qualquer língua. No português, no hebraico, no grego, em tudo. Italiano, anjos falam em línguas humanas também. Então as pessoas tem uma mania, irmão, se não tiver um estardalhaço dentro da igreja, Deus não está. Então as pessoas tem um desenho religioso do que seja Deus, mas você abre a Bíblia, aquilo confronta, aquilo fere. Se Mica lê essa Bíblia, ele ia dizer, rapaz, Deus tirou uma maldição da minha casa. Deus tirou um falso pastor, Deus tirou uma falsa religião. Não tem nada, mas eu vou adorar a Deus. É igual Davi, Davi perdeu o seu filho. Ele ficou 12 dias em jejum, orando com a boca no pó. Deus tirou o filho dele, ele disse amém. Todo homem de Deus, ele entende a voz de Deus, irmão. Então, irmão, tem coisas que Deus tira de nós. Que Deus tira a gente, igual o John Wesley, por exemplo, fazia parte da igreja anglicana. Na igreja anglicana só entrava adotores, pastor. Aqui não queremos pobres. Chegou um pobre ali, aí você procura um canto para você. Aqui não tem igreja para você, não. Ah, mas eu sou servo. Você não é servo de Deus, porque você é pobre e você não entende o nosso linguajar. John Wesley começou a pregar que isso está errado. Jogaram ele para a rua. Começou a pregar no pasto. Ganhou um monte de crente para Jesus. O povo sedento de ouvir a palavra. Gente, eu quero ouvir a palavra de John Wesley em cima de um cavalo. Ganhou milhões de almas para Cristo. E a igreja deles está lá até hoje. Batizando criança, adorando imagem de escultor e vivendo no pecado. Irmão, uma igreja que não tem da parte de Deus o respaldo. Não é igreja de Deus. Uma igreja que faz o que o mundo faz. O mundo tem lá a imagem da cruz. Eu não vou trazer a imagem da cruz para cá. A cruz é um símbolo espiritual de renúncia. É matar o velho homem na cruz. Não é usar a imagem da cruz. O mundo está lá fazendo novena, trezena e repetindo o Pai Nosso, a Ave Maria mil vezes. Isso irrita, né? A pessoa fala mil vezes a mesma coisa para o Senhor. O Senhor, eu não estou aguentando mais. Então, você entende que oração é um deleite que você tem com Deus. Fala, meu Pai, eu estou passando luta, mas eu creio que o Senhor está comigo. Ele sente prazer em oração. Prazer em ler as Escrituras. Prazer em buscar a Deus. Mas a pessoa, ele transforma a oração no seguinte. Se eu não orar, eu não recebo a minha bênção. Se eu não ler a Bíblia, o pastor vai me cobrar. Vira ativismo religioso. Sabe o que Deus vai fazer? Expulsar você dentro da igreja. É como se eu fosse casado com essa senhora. Aí ela fala, César, você fez a janta? Eu fiz. Está aí a comida pronta. Afinal de contas, eu sou casado com você. Infelizmente, eu sou. Aí você fala, nossa mãe, esse é o sentimento que você tem por mim? Olha aqui. A comida já está pronta. O que é que você quer mais? Eu tenho que te agradar mais do que? Já não basta que eu trabalho e traje comigo. Casado. Então tem pessoas assim, meu Pai, eu venho todo dia pra igreja. É um sacrifício. Ai, é um sacrifício. Eu tenho que orar aqui, quer ver? Meia hora, meu Deus. O pastor mandou a gente orar meia hora. Ah, meu Deus. Dá falta dez minutos. O que é que eu vou inventar pra falar com Deus? Quando vai ler a Bíblia, as vistas começam a lacrimejar. Nossa, eu vou dormir aqui. Então, irmãos, a vida cristã sem amor é como a vida de Mica. Nós vamos acabar inventando uma maneira de servir a Deus. É por isso que você vê pastores virando atores. É por isso que você vê igrejas virando instituições. É. Tem pastor que bota um ringue aqui pras pessoas brigarem. É. Atuação igual novela. Né. Agora nós vamos fazer uma cena. Interessante. Então eles destroem a religião. Religião. É do latim religare. Religando a sua vida com Deus. Se o que você chama de religião não te chama pra oração. Pra leitura. Pra uma vida santa. Sai fora. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Mica no final da vida aqui, irmão. Recebeu de Deus o livramento. Embora ele voltou triste. Mas foi um livramento. Vamos tentar, gente. Vamos pedir a Deus uma visão espiritual das coisas. Eu, por exemplo, hoje eu vivo da fé. Hoje eu não tenho emprego. Eu falo pra vocês. A minha casa nunca teve com armário tão cheio. Eu ajudo até a família. Eu tô com a cesta básica lá pra entregar. Pra uma família. E eu quando era segurança eu não conseguia nem ter dinheiro. Todo dinheiro que eu pegava era pra pagar a conta. Então o que eu falo pra você. Se eu fosse olhar no sentido humano eu ia falar. Rapaz, tá difícil, hein. Viver como pastor é difícil demais. Mas quando eu olho pelo espiritual. Que agora por causa da luta eu tô orando mais. Tô lendo mais a Bíblia. E Deus tá me abençoando. Pra você ter ideia, irmão. Quando Deus me chama pra orar de madrugada. Some todo o sono e toda a enfermidade. Se eu estiver cansado. O dor no estômago. Desaparece tudo. Aonde que eu como segurado eu ia estar dormindo. Ou trabalhando. Entendeu? Às vezes o nosso aperto. Ele é doloroso. Mas nos traz pra perto de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Tchau, tchau.